Música Olá, mais uma edição do Cozinha Fácil no Ar. E olha, hoje tem receita gostosa, tem sobremesa e quem vai ensinar pra gente é a Pathy, que já está aqui do meu lado. Pathy, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo jóia. Pathy! Que receita que a gente vai ensinar pro pessoal de casa? Bombom Banoffee. Hum! A gente está acostumado com a torta. Sim. E aí, um bombom, isso é novidade, é diferente, né? Diferente. A torta Banoffee, ela é um sucesso. Então, por que não fazer em pequenas porções, pra que a gente consiga comer, vender também em pequenas porções e conseguir aí uma renda extra, né? Sensacional. Olha, Banoffee, bombom de Banoffee. E é difícil de fazer? Muito simples, muito simples. É claro que a gente está no Cozinha Fácil. É claro que a gente ia ensinar uma receita prática, gostosa e rápida, que não leva muito tempo, né? Não, não leva muito tempo. É muito prático, não precisa ir nada ao fogo, né? Então a gente consegue aí ganhar tempo com isso. Só misturar os ingredientes e banhar no chocolate. Paty. Paty, é uma receita clara? Não. Aproximadamente ali, quanto que a gente vai gastar pra fazer? A nossa receita rende ali 20 porções, né? 20 porções, aproximadamente 20 porções. E aí, é uma receita que a gente vai gastar quanto? Aproximadamente uns 5 reais. 5 reais? Sim. É muito barato? Sim. Eu achei que ela ia falar uns 20. Não. É bem pouco mesmo. É muito barato. Os ingredientes são simples, né? E esse rendimento, a gente não usa tantos ingredientes assim. Então é uma receita bem barata, bem prática e dá pra ganhar bastante. 5 reais e aí dá pra vender? A gente vende por unidade, por porção? Como é que é? Pode vender por unidade, né? E pode vender por porção também. Você pode colocar numa embalagem e vender ali 5 bolinhas, né? Porque ela rende mais ou menos 20 gramas. Esse rendimento de 20 unidades, com 20 gramas mais ou menos. E aí, o que você sugere pro pessoal de casa, então, que gostou da ideia, gostou da receita e quer vender, né? Hoje, a gente ainda vive um período de pandemia, então o pessoal às vezes perdeu o emprego e quer ali uma renda extra, né? Então, você indicaria vender o quanto essa receita? Pode vender ela em pequenas porções. Se a gente for colocar, por exemplo, numa embalagem, num saquinho de celofane, né? Que vai deixar o custo bem menor, a gente pode vender aí a 5 reais 5 bolinhas. 1 real cada bolinha. Olha só! E a gente tem ali 5 reais a receita total, né? E vende. E vende? E vende. Aqui, gente, nós vamos ensinar a receita, o básico, né? O tradicional, mas dá pra gente turbinar essa receita aí e variar. E criar, não dá? Sim, dá pra variar, sim. De que maneira que dá pra gente variar? Por exemplo, aqui na cobertura de chocolate, dá pra fazer branco? Dá pra fazer branco, dá pra fazer ao leite, dá pra fazer meio amargo, dá pra fazer com chocolate nobre. Lembrando que quando a gente faz com chocolate nobre, a gente precisa fazer a temperagem, pra que crie essa casquinha que tem em volta, né? Pra endurecer. Onde a gente adicionou a bolachinha, a gente pode colocar uma castanha, por exemplo, né? Pra deixar ele mais sofisticado, mais apresentável também. Então pode sim variar. Pode colocar uma canela na massa, porque a banoffee tem. Tem, né? Então a gente pode colocar ali a gosto, né? Coloca ali o quanto baixa, o quanto é o paladar da pessoa, achou que tá bom, coloca ali um pouquinho de canela que vai fazer uma grande diferença aí na receita. Dá até pra colorir o chocolate? Eu pego lá o chocolate branco, joga um corante, aí eu faço na cor que eu desejo? Dá pra fazer também. Aí usando o corante pra chocolate. Pode fazer qualquer cor. Olha só, o pessoal que acompanha aqui o Cozinha Fácil já tá acostumado, eles já correram pegar o caderninho, né? Pra anotar tudo que vai na nossa receita. Vamos mostrar então? Vamos. Então olha aí. Anote aí. 180 gramas de bolacha maisena triturada. 100 gramas de doce de leite. Uma banana amassada de aproximadamente 120 gramas. 150 gramas de chocolate de cobertura fracionada, meio amargo, para banhar o nosso bombom. Agora que você já anotou tudo, eu quero dica. Pessoal de casa gosta de dica, né? Então, tem como dar errado essa receita? Não. Não tem? Não tem como dar errado. Se seguir o passo a passo, a receita corretamente ali não tem como dar errado. Olha só, o passo a passo, daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Mas enquanto isso, vamos passar algumas dicas, né? Você tava falando do chocolate. Então aqui a gente tá usando a cobertura fracionada, né? Que ela é mais fácil de trabalhar porque o outro chocolate requer ali uma temperagem, né? Sim. Mas você em off, aqui na hora da gravação, tava falando que se a gente monitorar com o termômetro direitinho, a gente consegue fazer e não precisa, então, temperar. É isso? Consegue. Pode trabalhar com o chocolate nobre, né? Monitorando a temperatura com o termômetro em uma potência média no micro-ondas. Você atingindo até 34 graus, você consegue trabalhar com o chocolate nobre sem precisar fazer o processo de temperagem. Não pode ultrapassar? Não pode. Não pode. E caso ultrapasse, aí... Precisa fazer temperagem. Aí vai ter que derreter até a temperatura que se pede na embalagem do chocolate que tá usando, porque cada chocolate tem uma temperatura correta pra trabalho, né? Certo. E aí tem que obedecer, vai ter que aquecer esse chocolate até a temperatura da embalagem e depois fazer todo o processo de temperagem. Então é muito importante que fique monitorando a temperatura. Tem que ter um termômetro. Bom, se você não quiser arriscar, não tem problema, pode usar então a cobertura fracionada. Cobertura fracionada. Aqui é só derreter de 30 em 30 segundos pra não correr o risco de queimar o chocolate. Derreteu completamente, só fazer o banho e já tá pronto. Daria pra gente fazer com outra fruta? Tudo bem que aqui é o banoff que a gente vai ensinar, mas aí pra dar mais criatividade pro pessoal de casa, né? Ah, eu gostei da ideia, eu vou fazer pra vender, mas eu quero ter também uma variação. Dá pra usar também com uma outra fruta? Pode fazer. Ou algum outro sabor que você recomenda? Pode fazer com uma geleia. Hum... Agregar sabor aí com uma geleia. Então fazer uma geleia de frutas vermelhas vai ficar muito legal com a bolacha triturada. Combina também, quem gosta de coco, né? Tem o nosso cinegrafista aqui que ele gosta de coco. Dá pra colocar. Também acho que dá cobertura, né? Dá pra colocar. Você pode fazer um beijinho de coco. Olha só. E aí agregar aí no sabor. Uma geleia de damasco, por exemplo. Qualquer outro brigadeiro que você queira colocar, porque ali você viu que a consistência da banana, ela tá pastosa. Então se você colocar um recheio pastoso, vai dar muito certo. Hum... E aí mais uma coisa que eu quero comentar antes de mostrar pra vocês aí o modo de preparo, é a questão de... na hora de enrolar. Então vai pra geladeira também, né? Vai pra geladeira. Depois que a gente preparou a massa, ela precisa descansar um pouquinho na geladeira pra pegar uma consistência pra que a gente consiga fazer as bolinhas. E aí? Senão a gente não consegue. E aí então é 30 minutos? Aproximadamente 30 minutos no congelador. Ou se for colocar na geladeira mesmo, na parte de baixo da geladeira, pode deixar um tempo maior. Aproximadamente umas 3 horas. Perfeito. Bom, a gente já conseguiu aqui convencer o pessoal de casa que é fácil, é rápido, é prático. E aí no próximo momento eu vou falar pra vocês se é gostoso. Então, gente, confira aí o modo de preparo. A primeira coisa que você vai fazer é amassar a banana com gar. Feito isso, pode adicionar ela na bolacha triturada e o doce de leite também. Misture tudo até ficar uma massinha. Pra facilitar, pode usar as mãos. Quando chegar no ponto, leve a geladeira por aproximadamente 30 minutos no congelador ou 3 horas na geladeira, para endurecer um pouco. Agora chegou o momento de fazer as bolinhas. Você pode pesar se quiser e manter um padrão. A nossa sugestão é de 20 gramas cada bolinha. O chocolate você vai derreter no micro-ondas. Vai colocando de 30 em 30 segundos e mexendo para não queimar. Agora chegou o momento de finalizar a nossa receita. Você vai banhar as bolinhas no chocolate. Vá colocando elas em um tapete de silicone ou no papel manteiga. Você pode jogar também um pouco de bolacha triturada em cima delas. E no final, você pode tirar o excesso de chocolate. E está pronta a nossa receita. Só servir. Estamos de volta aqui para encerrar o programa. E claro, não dá para encerrar sem antes experimentar aqui a receita. Só lembrando, gente, que eu tirei a máscara, né? Porque não dá para degustar, experimentar de máscara, né, Paty? Não dá. Então, eu vou fazer esse trabalho difícil, né, esse trabalho árduo e experimentar aqui. Enquanto eu experimento, né, só reforçando que a gente seguiu todos os protocolos de segurança, distanciamento aqui, uso de máscara. E, Paty, o pessoal que gostou da receita, quer fazer em casa, né, ou não. De repente, quero experimentar o que a Paty faz, né, ou aprender mais. Tem aí rede social. Como é que eles te encontram? Tem, sim. Eu tenho o Instagram, que é arroba haritá, underline docesfinos. Lá eu mostro todo o meu trabalho, tudo que eu tenho aí para oferecer para vocês. Hum! Hum! Ficou bom? Posso falar a verdade? Ai, pode! Vou falar aqui. Muito bom. Macio, né, e realmente o sabor da banana é bem acentuado, né? Sim. Aí você sente também o amanteigado aqui da bolacha. E é muito bom, né? Simples de fazer, poucos ingredientes. Sim, muito. Pessoal tem que fazer, né? Tem que fazer. Paty, quero agradecer a participação aqui no Cozinha Fácil. E só lembrando, gente, que ela volta aqui para ensinar outra receita. A gente vai dar spoiler? Não, né? Não, deixa eles curiosos, né? Deixa, deixa. Então acompanha aqui o Cozinha Fácil todos os dias aqui na TV Câmara Campinas. Combinado? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto